A CIDADE NO BRASIL E portanto Ana Rui foi abordado no sentido de... Muito bem. Pedimos desculpas por tal motivo. Mas de facto o tempo não nos permitiu mais. Mas assim também tiveram tempo de preparar todo o material necessário. Cheiras àqueles robsados de papel verde. É uma coisa que eu ainda não estou muito recomposta. Ando por aí a cantar o fado e a minha voz anda aí. É até que é a voz boa. Esses robsados fazem lembrar a minha infância. É, e tenho ali na carteira, se quiser depois dou-te. Pronto, está bem. Estava a ver que nunca mais conseguiu o objetivo. Claro. Estava aqui a falar desrobsados há não sei quanto tempo. Ora bom, recapitulamos o material. Para ver se toda a gente tem agora, lá preparado. O que é isto? Eu sou eu que estou a tocar religiosamente sempre. Também toco religiosamente neste... Nesta rubrica. Então, nós tínhamos dois tecidos de 40 por 40, que são os tecidos para o exterior. Tínhamos o 7 por 43 para as alças. Está aqui, foi aquela parte que eu trazia à dentada e continuo a trazer. Depois temos o 7 por 16, que é esta parte daqui do morango, da parte de cima. O morango aqui do Nordeste. Que é esta parte daqui. Está aqui o saco já finalizado. E depois... É o que é adiantado e que acho que é simples, que nós já fizemos imensas vezes. É aquelas coisas que é só cozer do avesso e virar do direito. E virar. Que são as alças, que são coisas simples. Portanto, é só dobrar nos 7 centímetros e cozer ao comprimento. E a parte também aqui do moranguinho, que é esta. Não digas morango. O morango outra vez. Sempre, sempre. A parte de cima aqui daquela fruta que ali está, que é só dobrar... Que é só dobrar aqui... Fruta também não, porque ela começa a cantar o... Pegaram a fruta. Ok. É na vida. E é só dobrar as laterais. Nós já fizemos isso dezenas de vezes. Só dobramos as laterais e cozi. E depois isto fica assim dobrado. Pronto. É só isso. E, portanto, foi a parte que eu já trouxe adiantada, que acho que isto não requer reconhecimentos nenhuns. A parte depois da construção e de como é que se chega ao produto final. É aquilo que vou ensinar. Então, primeiro só cozi as alças. Mas, que posso exemplificar aqui neste, que eu trouxe. Ok. Só para as pessoas perceberem ainda lá em casa. Isto é um quadrado, portanto, tanto faz. Obviamente que colocar as alças é sempre a meio. Ou seja, pegamos aqui na fita elétrica. Sim, é melhor medir, não é? Tem aqui a Maria, sim. E, portanto, isto tem 40 centímetros. Portanto, nós podemos deixar 10 para cada lado ou 12, depende. O que é que isto tem interferência? Tem interferência, se eu quero uma alça muito longa, isso só dá para a mão. Ou se eu quero uma alça mais junta e depois já posso, se calhar, pôr ao ombro. É um bocadinho o gosto de cada pessoa. Há pessoas que preferem andar com os sacos na mão. Eu não, prefiro o ombro. Pois, exato. Então, e podem ser... Estou a tirar as medidas da parte da frente do tecido, mas se será cozido depois... Sim, só estou a dobrar, que é para posicionar. Estou a dar, então, os 12 centímetros de cada lado, mais ou menos para ficar, assim, uma alça generosa. E, ao fim, estamos aqui as alças. Pronto. Ou seja, a uma parte e agora a outra separadamente, que são estas que já estão aí cozidas. E depois passei... Sim, mas costas da parte... Sim. Depois dou aqui um pês-ponto. Ricardo, vir para dentro. Dou um pês-ponto. Ah, viras para dentro. Sim, e já está cozido. Pronto, é só isto. Ou seja, aqui os alfinetes eram só para posicionar e depois só fazemos uma costura aqui em cima. Está bem, está bem. E, portanto, também é super simples. Já está, podemos passar essa fase à frente, que as pessoas já estão a ficar experientes lá em casa. Sim, mas de qualquer forma, convém, então, reforçar essa ideia. Porque é cozido primeiro assim e depois é um pês-ponto. Um pês-ponto, perdoe. Um pês-ponto. E depois... Um pês-pãozinho. Exatamente. Uma costura a toda a largura. Exatamente, toda a largura. E agora é que já temos, então, a parte da... Para-te arrumar a fita. Sim, à vontade. Aqui fazemos exatamente a mesma coisa que fazemos nas alças, que é, eu tenho o triângulo separadamente, tenho aqui a parte de cima da fruta e eu encontro o meio. Às vezes, para não andarmos com as fitas métricas, o meio também é mais simples. Eu encontro o meio daqui, marco com o alfinete e encontro o meio daqui. Ah, sim. Nesse caso. É mais fácil assim e escusamos de andar sempre com as medições. Para as pessoas que não gostam muito de ser rigorosas e chatas e de ter os materiais todos, mas a costura é uma coisa simples e por isso nós podemos simplificá-la. E só tenho que fazer isto. Cozer daqui a aqui. Meio-meio. Exatamente. Encontrei o meio de um, o meio de outro e faço correspondê-lo. E ele já fica obviamente centrado. E depois é a mesma coisa que nas alças. Passamos um pesponto aqui, dobramos no ferro e ele fica pronto do lado direito, que fica assim. Fica assim. Exatamente. É só passar o pesponto. Pronto. E esta parte também já está adiantada. E agora é só colocarmos a parte que vai servir de fecho, digamos assim, que é o nosso morango. Que é este triângulo aí. E vamos colocá-lo aqui no cantinho. Alinhado pela esquina. Este trabalho é feito duas vezes, não é? Sim. E ele é duplo. É dobrar. Exatamente. É o que está também para aqui. Está aí, está aí o outro lado. Já vou usar. E alfintamos aqui deste lado. Muito giro. Fazemos a mesma coisa para este. Alfintado para isto não dobrar na costura. E agora fazemos a mesma coisa com este. Obrigada. E vais cozer. E vou cozer. E quando cozer já cozes a totalidade. Já vamos cozer tudo junto. Não é necessário estar a cozer primeiro este triângulo e depois o outro. Tanto cozes agora os dois lados do saco. Exatamente. Mas virados do avesso? E virados sempre para o direito. Exatamente. Frente com frente. E depois? Vou colocar na mesma este saco aqui. Frente com frente? Frente com frente. Direito do direito. Direito com direito. Ah. Ah, o que isto pica. Não, não. Eles são bons para a máquina, mas continuam a picar. Exatamente. Ou seja, olha, põe lá esse. Sim. Onde está o... Ah, bom. Não, não, não. Como é que tu vais ser? Está mal, está mal? Não, Ricardo, está mal o Fioclinho, não é? Ah, foste tu... Tenho que ir para o mesmo lado. Pois. Como o outro ficou... Cuidado. Ok, obrigada. Como o outro ficou aqui. Ficou aí para... Precisa. Que ela está loura. Aqui. Não me disseste. Não me disseste, não. Não me disseste, não. Não, não é isso, está bom. Não, está. Frente. Agora está bem, agora está bem. Quem está loura sou eu. Nada contra as louras. Não, não, não. Diz-te aí. Minha amiga, minha melhor amiga é a Loura e dá-me desazer de inteligência. Claro. Obrigada. Óptimo. E agora sim. É que o Ricardo pode explicar como é que ia fazer. Que é prima do Luão. É isso. Pronto, agora aqui é... Frente com frente. Onde é que está a yalsa? Está aqui. A yalsa. A yalsa está aí. Exatamente. Frente com frente. Frente com frente. Muito bem alinhadinho, lá para dentro. E agora mais quezer. Sim. E agora alfinetar? Alfinetamos sempre, sim. É muito melhor que é para as coisas não saírem do sítio. É mais prático, não é? É mais prático e quem quiser pode alinhavar. Eu não sou fã, não alinhavo nada. Os alfinetes existem. Porque demora muito tempo. Demora muito tempo, porque agora eu tinha de pegar numa agulha e numa linha alinhavar isto tudo a toda a volta. Sim, ninguém merece. Ninguém merece mesmo, não é? Não é necessário. Portanto, os alfinetes são muito mais práticos e resolvemos a questão. Pronto. E agora já posso cozer a toda a volta. E agora é o ponto normal. com a margem de calcador, tudo direitinho. Atenção aos biquinhos do triângulo que está lá dentro para ele não dobrar. Pronto. E agora é só cozer. E agora começamos numa ponta e acabamos noutra. Rematamos. Rematamos no início e no fim. Não é preciso deixar aberturas, não é preciso fazer nada, porque vamos virar do direito. Este saco não tem fogo. Por isso é uma coisa mesmo simples. Por isso é que não é necessário aquela questão de deixar uma abertura para virar do direito. Aproveito para voltar a repetir que nos cantinhos, com a agulha lá dentro, baixamos a agulha, levantamos o calcador, rodamos. Que é para ficar o cantinho perfeito. Estes alfinetes são espetaculares. São mesmo. São uma maravilha. Eu tenho imensas costureiras, costureiras, costureiras a sério, não é? Que eu sou uma costureira a brincar. É, são uma costureidinha, não? Exatamente. As costureiras a sério, de roupa e afins, que me procuram lá na loja e vêm aqui a fabrica. Que é aquela coisa maravilhosa que usa, que nem precisa de tirar. Porque, não é? É uma inovação ótima. É recente? Não, já tem pai uns 10 ou 3 anos, ou mais, talvez. Está bem, mas eu queria que os mais tradicionais. Só que, o que eu quero dizer com isto é que as pessoas... Estes alfinetes surgiram com um pato de churro, mais ou menos. O que acontece é que as costureiras tradicionais, que não estão habituadas a estes materiais mais modernos, acharam piada. E facilita muito a vida. Completamente. Pronto, e aqui em cima, voltamos a arrematar. Se aqui põe a linha hoje, já está, acabou no fio. Agora, para isto não ficar a desmanchar-se e os fios sempre a sair daqui, os fios do próprio tecido... Não, fazemos aquela coisa que também já fiz várias vezes por aqui, cortamos, sim, aparamos, mas depois fazemos o chuleado. O quê? Que é aquele zig-zag, que não sei se alguma vez fizemos contigo. Acho que não. Pois, se calhar não. Mas eu já explico como é que se faz. Aparamos isto tudo a toda a volta, que são estas linhas. Porquê? Como isto não leva forro, não leva nada... E quando dá conta, fica com as compras no chão. E até porque também não fica muito bonito nós vermos isto constantemente a sair aqui os fios. Sim, mas isto vai ficar por dentro de qualquer forma. Sim, vai ficar por dentro, sim. Então o que é que fazemos? Nós vamos mudar o ponto da máquina para o zig-zag. Então, mudamos para o zig-zag. E agora é só fazer um zig-zag aqui a toda a volta. Vamos fazer um bocadinho? Temos tempo? Sim, sim. Ok. Tínhamos que compensar alguma coisa. Este zig-zag é para travar o tecido. E basicamente este zig-zag substitui, nestas máquinas domésticas, como é o caso desta, substitui aquele efeito corticose das máquinas de costura, que vocês, se calhar não é familiar, mas vocês reconhecem que nas lícaras, se calhar a marinha, nas lícaras, nas t-shirts, não tem fogo, não é? Há sempre um ponto que é assim mais... Como a reforça, não é? Exatamente. É para não se desfazer. Exato. É um reforço. De peso, diga-se. Um reforço! De peso. As máquinas cortam e cozem. Cozem e cortam ao mesmo tempo. Fazem esse efeito logo. Estas não, temos que mudar o ponto, mas dá perfeitamente. Faz um bocadinho de barulho. Não se deve cozer assim com tanta força. Não se deve, não. Sim, isto é uma questão de tempo. Não, não se deve. Não se deve cozer assim com tanta força. Não é muito saudável para a máquina e também, provavelmente, quando as pessoas não têm muita esperanças, o tecido fósforo com mais rapidez, por aí fora. Pronto. E agora, isto aqui voltaria-se a parar outra vez e veias estes aí que vai sempre fora dentro. Não sei se vai casa, conseguem ver. Pois, vamos ver. Mesmo, 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 mesmo. Na pontinha? Na pontinha. Só para... Agora acho que sim, é? Sim. Se está a conseguir ver. Então seja aí. Percebe-se sobretudo na parte do vermelho? Sim. Ora... Peço desculpa. Sim, ó. Mais fácil. Exatamente. Isso faz com... Tem o ponto normal e depois... Tem o zig-zag. Tem o zig-zag. Essas pontas que estão aí nós podemos aparar. Sim. E isso faz com que tranque o tecido, digamos assim, e que isto deixe-se desfazer. Viramos. E agora viramos do direito. E temos aqui os nossos... E cá está eu. Nosso moranguinho na ponta. Falta a fita, não é? Falta. Está aí algures, o cordão. Está aqui, Xuxa. Exatamente. Temos aqui o passa-fitas. Exatamente. Isto vamos precisar a seguir. Isto primeiro. Colocamos aqui o... Passa-fitas. Passa-fita. O passa-fitas. Rodolfio Miro. Entra por um lado, sai pelo outro. Olha, é que muitas vezes nos meus ouvidos... Entra por um, sai por outro, bem mais rápido. Pois é. Não é? Às vezes tem que ser. Pronto. Está feito. E agora sim. E agora sim podemos pôr aqui o travão. Vamos utilizar o travão. O travão, sim. Quem não tiver travão pode... Dá um nozinho. Sim, mas é simpático este travão. Ajuda aqui. Sim, com o biquinho da tesoura empurramos lá para dentro. Estes travões são aqueles que são usados nos mochilas e nas coisas de... Sacos e crianças e afins, sacos de ginástica. Pronto. Só tem que se empurrar um bocadinho com o bico da tesoura e puxar. Já está. Pronto. E ele fica assim. E agora na ponta podemos dar na mesma um nó. Que é para depois o passa-fitas não fugir para ali fora. Temos o nó a apanhar as duas pontas. Tá? Olha, Nina, nunca mais foge daí o passa-fitas. Nunca mais. Pronto. Não é o passa-fitas, é o travão. É o travão. E o passa-fitas também não. E agora, assim, isto seria o saco das compras aberto e depois fechado, é só... É tudo. Tudo assim lá dentro e puxar. Que gira. Olha que lá coisas. E isto vai na carteira. Exatamente. Das senhoras. Chegam a determinadas superfícies que têm que pagar a saca. Não paga. Exatamente. Quer saca? Não, muito obrigado. E olha que gira. Não, porque a palda da Vieira Alta ensina-me que fizeram um programa grandes banheiros. Exatamente. Quer saco? Não, não. Cheira... E ainda aproveita para receber e comendas na fila. E a senhora da Caixa, sabe o que é que faz? Morango aqui de Nordeste. A menina da Caixa há de dizer... Que gira. Onde é que arranjou isso? Quero um. Não, já estou a ver que acompanha o espaço da Vieira Alta no grandes banheiros. Claro. Pronto. Claudinha, muito obrigada. Obrigada a eu. Claudinha, muitíssimo obrigado. Fica aqui, então, esta sugestão que iniciamos a semana passada e que terminamos agora neste espaço em colaboração com a Vieira Alta. Não se esqueçam que podem e devem saber tudo em www.reiralta.com, na página oficial no Facebook e localmente, como compreendem, na Rua do Rosário. Ora, cá está. Olha a máquina. Dez vezes sem juros. Muito bem. Deixamos a sugestão. Muito obrigada, Claudinha. Obrigada a eu. Que estará de volta na próxima terça-feira. Que estará de volta na próxima terça-feira. Que estará de volta na próxima terça-feira. Que estará de volta na próxima terça-feira.